Estou feliz de saber disso. Aquela lá em cima nós fomos, né? Não. Uai, como não? Não. Tem outra lá em cima que a gente não foi ver que tem que ir de carro. Aquela lá em cima não foi. Quer ver o maquinho aqui? Tem um fenômeno de carregar. Enxerga a cidade. Entendeu? Entendeu? Tem que calçar a faca e encender. Aqui é algum tipo de lugar de saúde, eu acho. Ah, não. Deve ser assim, não é? Bom dia. 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 Tão preciso passear aqui. É um convento realmente muito grande. É um convento realmente muito grande, não é? Eu vou comparar com a cidade toda. A cidade toda. Impressionante. Então é assim dizer, tem uma coisa no meio que se caracterizou. E eu acho que inclusive está bem cuidado, não está? Está. Está como eu acho bonito o amarelo com azul. É. Um estarro assim. Eu não esqueci de fazer folhar. É verdade. Tem que comprar aí, deve ter. E eu não esqueci. Não sei. Não sei. Eu não sei. O amarelo que pedantou, não foi o Pedro Antônio, porque também viu a merda, a grande já tinha feio, não era para ser feio o amarelo, tinha um amarelo mais, mostarda, é, tipo esse aí, está vendo, na frente? Obrigado. 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 Esse estilo aí, redondo, esse estilo de igreja redonda, assim, tem um fundamento arquitetônico, entendeu? Essa é qual? Pega o mapinha e veja. Pega o mapinha que tá aí bem claro. São José, eu acho. Vê aí no mapinha. Tchau. 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 Tchau.